Salve, salve galera! Mais um vídeo do Sandro da Cava 7 Bom pessoal, olha o que eu vou levar para fazer um tratinho aí Uma ZX6R Marcão lá Uma ZX6R da Kawasaki Fazer uma limpezinha lá Uma 636 na realidade né Uma limpezinha aí, uma serinha Revitalização das partes plásticas E vamos levar lá que o cliente está com pressa Daqui a pouco o cara vem buscar a moto aí Vem olhar a moto né Bom pessoal, nunca andei de ZX6 É a primeira vez também Tamo junto Vamos ligar a monstra aqui galera Ah, o troço é É bagualo hein Vamos ver Manobrar aqui nesse piso com todo cuidado Tá bom galera, a gente volta então na sequência do vídeo aí Bom galera, vamos lá então Eu fui aqui no posto dar uma calibradinha nos pneus Que eu achei meio murcho né Agora vamos lá para a estética lá Fazer uma limpeza na 636 Vamos ver né cara Nunca, pessoal Nunca andei com essa moto né Vamos ver qual é as primeiras impressões aí Aham, show de bola motoca Essa aqui tem amortecedor de direção Show de bola cara Salve a todos os inscritos do canal Sanda Cavacete Motovlog No começo assim o cara estranha um pouco né Não está acostumado com a moto Aí o cara dá uma estranhadinha Faz a curva Eu estou com o amortecedor de direção Acho que um pouco duro demais Vou dar uma aliviada nele De sair aqui da frente do carro Aqui que o cara está atrás de mim Amortecedor de direção Ela está dura aqui O que é a falta de costume né Moto diferente aí 636 da Kawasaki O negócio é o cara se acostumar com a motoca né Mas é show Teste ride Não deixa de ser né galera Teste ride Olha que bagulho é Violentinho cara 636 Olha que bagulho é Só achei Não sei se é falta de costume Meu que que é Mas achei um pouco duro aqui Olha o amortecedor de direção Ele está no zero Achei um pouco duro aqui Para o guidão dela né Achei um pouquinho Como é que eu vou dizer Para fazer a curva Meio que dura assim A frente Ou para A falta de costume Com a moto também né A minha ela não é A minha apesar de ser pesada Ela não é dura assim Para fazer Fazer a curva né Bom galera A gente volta na sequência do vídeo Então na entrega da moto Tá bom Bom galera Estão voltando aqui Com a 636 Vou entregar para o cliente Já fizemos a limpezinha ali Já fizemos a revitalização das partes plásticas A gente está voltando lá para a garagem Bom galera Assim ó Conversando um pouco com vocês Sobre a moto A moto é muito boa Tá É uma Kawasaki Ninja 636 Eu estou estranhando um pouco Achei a frente meio pesada Um pouco sim A princípio eu achei Que até era Amortecedor de direção Aqui tem o Maxi Race Mas ele está no zero Ele não está Não está funcionando Ele está desligado Não está marcando zero né Então eu achei um pouco Um pouco estranho assim Para fazer Para fazer as curvas Ela é meio pesadinha Na frente Talvez seja pelo próprio Amortecedor de direção Aqui mesmo estando no zero Ele dá uma firmada né Aqui no conjunto de direção Mesmo ele estando desligado Porque tem todo um aparato aqui Que pesa mais a direção da moto né Então a falta de costume do cara também Pode ser que esteja influindo nisso Que a minha moto Então assim ó Quanto mais devagar eu estou andando Vai ser pior Ela corcoveia A frente ela balança Vamos dizer assim Então eu estou um pouco apanhando aí Para andar com ela aqui Então por isso que é sempre bom O cara não Não abusar né Da moto Porque a moto tu não sabe né Agora eu vou andar aqui Na velocidade um pouquinho mais alta Eu sinto a frente pesada Eu tenho que Olha só Ela tem uma dificuldade Para fazer a curva aqui Na direção aqui Ela tem um peso aqui na frente Ó Entendeu? Ela tem um pouquinho de peso Na frente aqui Então é um pouco estranho Para quem não está Ó Agora eu até estou pegando Mais o jeito dela É que nem Tem que pegar o jeito da moto Né? Ó Agora eu venho para cá Ela balança Aqui ó Não é falta de habilidade Nem nada Porque eu ando com a minha direto Né? É realmente porque Realmente a frente dela É um pouco pesada Assim Pelo próprio E eu noto que Para a esquerda Ela não tem muita dificuldade Agora para a direita Ela dá uma pesadinha Aqui ó Vou fazer a curva para a direita Ó Tem que jogar um pouco o corpo É Mas eu acho assim galera Que é uma questão Só de costume mesmo Né? Eu pegando o costume dela aqui Se eu fosse comprar Vamos dizer assim Eu acho que É só uma questão De se acostumar mesmo Com 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 o conjunto De direção dela Né? Eu acho que esse Maxi Race aqui Mesmo no zero Ele já dá uma dureza Aqui no conjunto Né? É isso aí pessoal Ó A 636 da Kawasaki É Eu acho que é só um pouquinho De costume também galera É questão de se acostumar Com a motoca Sabe? Ó Aqui ó Eu vou fazer a curva Para cá Ela tem um peso Ó Olha aqui ó Ela não vem ó Eu tenho que fazer Uma força Para ela Isso aí não é normal Então tem que usar Bastante o corpo dela Para fazer ela andar Né? Para fazer a curva É pelo próprio conjunto De direção mesmo Né? Que tá Que tá ali Mesmo no zero Ele trabalha um pouco Eu acho Na minha opinião Sabe? E quando Caminhar a moto Não faz isso Né? Mas longe disso é ruim A moto é excelente Né? Claro que sim Entendeu? Não é nada ruim É falta de costume mesmo Ó Aí já pega o jeitinho Agora já se fosse Se eu andar mais um pouco Aí eu já pego o jeito dela Pena que agora eu já tenho que parar Tem que entregar a moto É Tem que entregar Mas é excelente E a gente vai entrar À esquerda agora Eu vou só passar aqui por dentro Valeu Obrigado Assim ó Eu tô notando uma coisa galera Agora eu tô chegando aqui Pra entregar a moto É Como o amortecedor de direção Aqui ele tá instalado Num dispositivo Aqui da mesa Ela Parece que ela É Endurece um pouquinho Mas eu acho que Quanto mais tu endurecer A direção Eu tenho que deixar meio leve Aqui Chegando aí pessoal Então galera Agora eu vou entregar a moto aqui Chegamos galera Então essa moto É pra vender aqui Na automotor Multimarcas Bom pessoal Estamos chegando Kawasaki 636 É isso aí galera Foi o vídeo de hoje Então você encontra Essa moto aqui Na Automotor Multimarcas Rota lá Da Solopoldo Com a Perimetral 30 21 45 14 Até o próximo vídeo pessoal Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti